Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, atualizado, tá? Como que faz o corpo baú, tá? Aonde, né? Para falar a verdade, que dá para você fazer o corpo baú atualizado aqui, beleza? Então já de início do vídeo, deixa o likezão para fortalecer, beleza? Vamos começar aqui primeiro falando da base, tá galera? Na sua base, dentro da sua base, você consegue deixar um corpo baú aqui, tá? Porém, 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 tome muito cuidado, tá galera? Dá para você deixar o corpo baú aqui dentro da base, porém, tem que tomar cuidado para você não morrer dentro da sua base Perder aí os itens que estão dentro do seu corpo, tá galera? Beleza? Então, na base, dá para você deixar sim, porém, tenha cuidado, certo? Aceitamento, galera! Base do aceitamento, atualmente também tem como você deixar um corpo baú aqui no assentamento, tá ok? Então, você vem aqui no assentamento e deixa o seu corpo baú, de preferência, coloca itens do próprio assentamento ali Porque se caso acontecer de você morrer também, os itens do assentamento, eles não somem, né? Eles vão lá para a caixa do assentamento, tá ok? Outro local aqui para quem tem o tanque ATV, tá galera? Torre de Vigia do Pântano, tá? Eu tenho um corpo baú lá, dá para você deixar um corpo baú aqui para você ficar farmando aqui no pântano mais facilmente Beleza, galera? Tranquilo! E aqui nesta torre de vigia, perto do carvalho, também dá para você deixar outro corpo baú Para poder estar farmando bastante carvalhos aí, tá ok? Galera, eu vou mostrar aqui agora, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre esses outros locais aqui, ó Eu vou em cada um desses locais aqui mostrar para você Vamos entrar primeiro aqui no posto de gasolina No posto de gasolina também dá para você deixar um corpo baú Vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês Porém, você tem que fazer um esqueminha para poder estar fazendo isso Porque aqui dentro não dá para você morrer de fome ou de sede E é justamente isso que a gente vai conversar agora Vamos entrar aqui Certo, galera! Caraca, o personagem está fedendo, eu nem vi Beleza? Eu estava aqui fazendo o vídeo das modificações, né? Mostrando, tirando o prende tudo Tá? Então, o meu corpo baú, ele está aqui no cantinho Deixa eu até colocar arma ali para reparar Para você morrer do posto de gasolina E ele não está com o inventário cheio, tá? Vou explicar como é que faz para deixar o corpo O baú com mais itens aí, tá? Aqui no posto, você vai ter que E tacar uma granada no pé, tá? Ou uma mina no chão Então, aí você seja criativo, né? Então, aqui no posto de gasolina, o personagem não morre de fome e nem de sede, tá? E nem por ataque, porque aqui não tem zumbi, né? Beleza? Então, você faz esse procedimento aqui no posto de gasolina Granadinha no pé, tá? Ou, no caso, uma mina, entre outras coisas que tiver disponíveis ali para você, tá? No posto de gasolina Vamos lá no porto, lá, galera Que eu vou explicar lá no porto agora, ó Certo? Vamos aqui no porto E, galera, no bunker bravo, tá? E no bunker alfa, também dá para você deixar um corpo baú Vou mostrar para vocês aí, beleza? Mas vamos aqui no porto primeiro Porque no porto aqui dá para a gente deixar três, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó Entrando no porto, nesta parte aqui, galera Você já consegue deixar um, tá? Olha aqui, ó Aqui tem um aqui Ele está com um inventário, está com bastante espaço, tá? Para você deixar bastante espaço Você tem que estar com o inventário completamente cheio, tá ok? Você vai ter que morrer com o seu inventário cheio, tá? Por preferência aqui também Deixe o seu inventário cheio Aí você pode estar morrendo de fome, de sede, tá? Seja criativo aí também, beleza, galera? Deixa eu colocar essas coisas para cá Que eu não vou levar lá para a base não, tá? Então, aqui no porto, nesta parte aqui Dá para você deixar um lá na parte de dentro também Do laboratório Vamos entrar lá Para ver se já tomou banho aqui nesse laboratório Aqui, né, galera? Eita, dois Vamos lá E pode ver, galera Eu já tenho um corpo aqui também Que eu guardo alguns itens aqui Deixa eu tomar uma ducha Então aqui Já são dois, tá? E agora a gente vai subir lá para o terceiro andar Do laboratório Que também Eu acho que eu não tenho Eu não tenho lá não, tá, galera? Vou fazer um corpo baú Lá depois também, tá? Deixa eu colocar aqui Porque Eu tirei, mano Tava com Vamos subir aqui Eu acho que eu não tenho Eu tenho que colocar uma aqui, ó É isso mesmo Porque o corpo baú Que eu tinha aqui, galera Ele estava só com a Rambo Lembra da Rambo? Aí eu saí Colocando um monte de Dessa arma aí Espalhada pelos mapas, tá? E aqui eu só coloquei a arma Aí a arma sumiu junto com o corpo Com tudo Mas aí foi por conta da Que só tinha a arma mesmo, né? E como a arma sumiu O corpo sumiu junto aí também Era um outro bug aí Que tinha aí do bug da Rambo Coisa boa Então aqui Nessa parte Dá para você deixar um também Escolhe um cantinho aí, né, galera? Tem bastante espaço aí E você vai conseguir estar Guardando os seus itens aqui Beleza? Vamos sair daqui do porto então Certo? Agora aqui no bunker bravo Beleza, galera? Aqui nessa torre Aqui não dá não, tá? Nessa torre aqui Antes que alguém pergunte, né? Essa daqui, galera Já sumiu E tem ali Ah, tem gente que guarda Tem gente que guarda, tá? Porém aquele local ali Ele está resetando sempre Para poder pegar Ver aqueles piratas lá E a Kefir uma mão Falou que Que os piratas Roubam As coisas que estão ali, tá? Olha o que ela fala, tá, galera? Então lá Não deixa não, tá? Aqui também, ó Tá vendo? No bunker bravo nessa parte aqui Você consegue deixar um corpo baú E isso A mesma coisa Lá no bunker alfa Nessa parte de cima, tá, galera? Beleza? Vamos sair aqui agora Certo? Bruxa também dava Agora não tem como mais, tá? Então são esses Os locais aqui, beleza? Que você pode Estar deixando aí O corpo baú Na torre de vigia Que também dá Beleza? Cada uma dessas torres de vigias aí Menos naquela lá Do porto, né? No bunker alfa Deixa eu mostrar pra vocês aqui O corpo que tem, tá, galera? Beleza? E por enquanto Não são só esses Os mesmos locais, né? Se liberar a banqueteada Alguma vez aí O subúrbio Alguma coisa pra lá, né, galera? Pode ser que Tenha mais lugares aí Só que você tem que tomar Cuidado, galera Com atualizações, tá? Por exemplo E pode sumir Se tiver alguma atualização Neste local Ou no bunker, né, galera? Que nem na última lá Do pântano Que eles atualizaram Veio a missão aqui Da central, né? O corpo lá do pântano Sumiu, beleza? Então provavelmente aí Galera Quando tem alguma atualização Você vem Aqui eu acho que eu não tenho mais Deixa eu dar uma olhadinha ali Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Acho que tá lá em cima, mano É, aqui eu não tenho não Tenho que fazer outro corpo baú aqui Caraca, mano É porque aqui Que nem eu falei pra vocês Quando vem a central Eles Veio missão aqui Pra gente poder tá fazendo, né? Então com essas missões aí Os locais eles foram resetados, tá? Então toda vez que tiver Alguma atualização aí Aí você pode tá Dependendo de como que for A atualização, né? No caso essa Mexeu na mecânica Desses locais, tá? Tanto que lá nos carvalhos O meu ficou normal, tá? Não sumiu não Ainda está lá, né? E vamos aqui agora No bunker alfa Beleza? Pra gente finalizar este tour Bacana, né? Cadê? Já deixou o likezão aí Pra fortalecer, mano? Deixa o likezão aí Tô só vendo Você indo embora aí Já pegou as localidades E não deixou o like, né, mano? Olha só, velho Vamos lá Vamos entrar nisso daqui agora Beleza? E aqui A gente tem Né? O... Este cantinho Olha aí, galera Beleza Então é que a gente consegue Tá utilizando Já vou ligar aqui A casa mata alfa Mas eu vou ficando por aqui O vídeo bem curtinho Mostrando aí Se curtiu, né, galera? Compartilhe Deixe seu comentário aí Pra fortalecer Um grande abraço E... Fui! Fui!